Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido E eu mando em tranquilão na pura improvisada MC Horoz que manda a bombada Mas tá ligado, mano, se tu não faz freestyle Eu chego fortemente pra animar um baile Porque um bagulho é doido, tu é infeliz Esse é o MC, uma polegada de nariz É que o bagulho é muito louco, mano Cê sabe que agora eu chego improvisando na saga cidade Uma polegada de nariz, na rua nós que tá Tu é pequeno, pouco, igual um balão Bagdad O bagulho tá doido, eu chego sempre pra somar Chacal não adianta tu tentar assim ir lá Aí, balão Bagdad, que vai ser muita treta Olho sem nariz, igual um balão carrapeta Que bagulho é doido aqui na improvisada Olha o seu grano e parece com um balão lata Eu pareço um balão e eu sou MC Orochi Teu pé não é bucha, só que se acender, meu irmão, tu sobe O bagulho é doido, mano, que que aconteceu? Ali um balão linguisso, mano, o chacalzinho comeu Aí, aí cê sabe, vou representar no free Eu subo de nível, vai ser difícil de cair Porque o bagulho é doido, eu vou te ultrapassar Quando chegar na final, eu vou te derrotar Você sabe de nível, maneiro, na moral Só que em matéria de tamanho, tu ainda bate no meu pau O bagulho tá doido, o bagulho não se esquece O tempo passa, muito ano, muda roupa e tu não cresce Eu não bato no seu paulão aqui na adrenalina Tá ligado, mano, faço uma chacina Vai pôr do Orochi, que é passo a passo Conheço o sacavata do James Cicabaça Se você faz uma chacina, não entendo nada Tu só come menina, nem creche, menor a creche tá fechada Bagulho é doido, vou no sapatinho Essa porra é roda, não é xuxa, é só parar baixinho O que que aconteceu? Não há hipocrisia, porque tá menor que eu Se fosse mal, eu não gastava Tu não é uma feminina, mas tu tá quente igual lava E eu mando no sapatinho Tá ligado, mano, que eu chego devagarinho Sabe, patiou, não apanho O cara quer me gastar, nem pode ser mais ganho Ainda tá no meu tamanho Tá ligado, meu parceiro, esse é o trabalho O tamanho tá pequeno, o mais talento Tá lá na casa do caralho Aonde você só ia enxergar Mas o caralho até o caralho foge de você, rapa Tá na casa do caralho A rima é muito louva, tá na casa do caralho No caralho você vai de boca É que uma mulher doida chega te matando Quando um pistole bolão se liga, ninguém que eu tô improvisando MC Orochi, troca tiro com o capeta Fala pra geral quando que tu comeu, babu Fala pra geral agora, babu Mano, tu acabasse, tu é vizinho, tá de marola Então, aí cê sabe que eu já chego te matando É o saco mesmo que já chego improvisando É que o bagulho é dois, esqueci o ataque Aí eu chego fortemente na pura sagacidade Tá ligado, meu parceiro, não se engane Tu é pequeno, tem dez anos Acha que é tralha de Hollister e de Armani Bagulho é muito doido, então tu não vê que nem tem Essa roupa é de barca, mas você roubou de quem? Ó, eu vou ali mano, até Itaoca MC Orochi degustador de piroca Que o bagulho é doido, chego e te mato Cristalinha brava e te escudo o contato Tá ligado, meu parceiro, eu sou verdadeiro Você degustar piroca e tem meu saco de tempero O bagulho é doido, o pirata não se mete Você vai comer meu pau, a base boa de finagres Que não é pedreiro, mas eu gosto Que não é pedreiro, mas carrega o saco nas costas Que o bagulho é doido, chego te matando Mandando meu pro style totalmente mais insano Chego sem neurose, chego sem caô Tua mãe não tava doido antes, mas tu nasceu que nem um tumor Bagulho é muito doido, meu mano Tu tô com medo, quando o dia que ela te pariu Tava o médico e o padre quer ver Aí, aí cê sabe mano Aí cê sabe que a VL é o meu time Tu tá sentando o prazer fez na mão do Bruno McKinney Que bagulho é doido, eu chego te matando O style é mais bolado, sabe que o bagulho é mais insano Terceiro Rapaziada Barulho para quem gostou mais da rima do MC Orochi Barulho para quem gostou mais da rima do MC Chacol Barulho para MC Chacol MC Orochi Barulho para a próxima final Barulho para a final